Superior Tribunal de Justiça nega a prisão domiciliar a empresário preso em operação contra propina na Polícia Federal. O empresário está preso por participação no esquema criminoso montado por agentes da Polícia Federal no Rio de Janeiro, que cobravam propina para excluir empresários e empresas das investigações do núcleo de repressões a crimes postais. Ele chegou a conseguir no STJ a substituição da prisão por medidas cautelares, mas descumpriu as determinações impostas pelo tribunal de não ter contato com os investigados e, sob suspeita de obstruir o trabalho da Justiça, voltou a ser preso. A defesa entrou com habeas corpus no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que negou eliminar. Em novo habeas corpus, apresentado dessa vez ao STJ, a defesa alegou que o empresário tem problemas respiratórios e pediu a prisão domiciliar. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca lembrou que o réu já descumpriu determinações impostas anteriormente pela corte e afirmou que apenas a alegação de que se enquadra no grupo de risco da Covid-19 não permite a concessão da prisão domiciliar. Por fim, acrescentou a jurisprudência do STJ no sentido de não conceder habeas corpus contra a decisão que indefere eliminar, a menos que demonstrasse flagrante ilegalidade, o que não é o caso. Legenda Adriana Zanotto